Centenas de trabalhos nas áreas das artes, cultura e design foram espalhadas pelas salas do espaço temporário onde acontecem as aulas do Centro de Educação Profissional em Artes Visuais, Cândido Portinari. Tudo o que é visto aqui foi produzido pelos alunos do centro. É o caso dessa obra inspirada em traços orientais. O trabalho é do artista Nathanael Batista. Ele é aluno do centro desde o ano passado. Nathanael chegou no Cândido Portinari pretendendo fazer apenas um curso rápido, mas acabou ficando por aqui para aprimorar o dom que descobriu na infância. Eu comecei com o mais básico possível, que foi de artes visuais. E nisso eu já comecei aprimorando algumas coisas que eu estava querendo. E eu gostei muito. E esse ano eu comecei o de artes visuais, que são dois anos. Que nisso eu já aprendi muita coisa, coisas que eu não sabia, que eu tive a possibilidade de aprender aqui. E desenhos que antigamente eu não conseguia fazer e agora eu consigo. Tenho muita coisa para aprender, porque ainda não terminei o curso. Pretendo aprender muito mais coisas e amplificar os meus desenhos, minhas artes, esculturas e tudo. A exposição tem como tema os 50 anos do Centro de Artes, que foi comemorado em 24 de junho deste ano. Para o diretor José Edivan, é uma honra poder comemorar e fazer parte da história dos 50 anos do Centro, que oferece arte e cultura de forma gratuita para a população. Na atualidade a gente trabalha com educação técnica e profissionalizante, ofertando cursos de qualificação. Temos cursos de gravura, ilustração, artesão de pintura, serígrafo, cartão da Giro a mão, pintor de arte. E do curso técnico atualmente a gente oferta artes visuais, processo fotográfico e artesanato para a comunidade. São 50 anos de história e 13 deles em obra. Atualmente as aulas são ministradas no segundo lar temporário, desde que o prédio histórico foi fechado para a reforma. Foi aqui nesse prédio onde tudo começou. Dentro dessas paredes foram 37 anos ensinando arte para quem buscava o centro. Até que o prédio foi entregue para a reforma. Já são 13 anos assim, de portas fechadas, enquanto os alunos e os professores esperam a entrega do prédio reformado. O professor Santiago dá aula no curso de gravura e conta que já passou por todos os prédios. Ele não vê a hora de poder ver o espaço tradicional de portas abertas. Nós passamos pelos três prédios, esse é o terceiro, mas o desejo sempre foi estar em casa no nosso prédio original. E a expectativa é voltar e a gente construir muita história nessa escola, que é a única escola que ensina arte pública da região norte. Segundo a coordenação do centro, a obra já está praticamente concluída e faltam apenas reparos na área de climatização. Para o professor Santiago, mesmo ainda não estando no espaço físico esperado, o importante é comemorar os 50 anos de muito trabalho que continua sendo realizado, pois o centro não interrompeu as atividades. É uma festa, é um marco referencial na cultura do Estado. E a gente está aqui mostrando toda a diversidade da arte, desde a arte, digamos assim, com o ensino mais remoto, mais antigo, como a gravura que vocês estão vendo aqui, que existe desde o primórdio da humanidade, da pré-história, até as artes digitais. Então o Cortinari está antenado com tudo. A expectativa é poder comemorar o próximo aniversário em casa? Com certeza, 51 é uma boa ideia, né? Tchau, e aí Tchau, tchau Obrigado.